Música Ouviste aquilo? Ouviste aquilo da música? Agora é que está a ler, agora é que está Aponha, aponha Pera bem, o episódio de hoje do Nem 8 e 80 Um extremamente feliz e outro extremamente negativo Nem 8 e 80 Para mim 8 e 80 é a mesma coisa É a mesma coisa como 10 e 200 Você é um negativo, está bom? Você é negativista E carga positiva Vamos ter que trocar e agora começamos Pronto, eu sou negativista O 8 é tão pequenino O 8 é tão pequenino Deixe-se estar que é com a mente agora É que ele fica bem, não faz diferenças Faz, faz Coitadinho do 8 Que interesse é que se tem? Isto é que é negativista O 8 é bonito Porque dá para fazer o número infinito se for deitado E o 80 faz tudo E o 80 faz tudo, olha para o 80 Mas volta-se a reintegrar, isto é que é importante Mas isso é as partículas lá da fisico-química Quântica ou cará Isto é, olha para o 80 ali Deixe-o estar Está a vê-lo infeliz, está a vê-lo a reclamar Não está pois não? Porque não tem sentimento Ah, sabe lá se não tem sentimento Perguntou-lhe se tem sentimento Ele está-se a rir, olha 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 O 80, tem sentimentos? Tem sim senhora Pois tem Olha, mas isto pá Isto está muito mal hoje em dia A atmosfera está muito estragada Não, não está Olha, agora é que está a ser benéfico Está a melhorar bastante Está a ficar muito mais saudável respirar na rua Mas cortam muito as árvores E estragam muito jardim Porque temos que ver pela perspectiva que temos que As árvores não deitam As árvores deitam muito oxigênio e o dióxido de carbono Que precisam de nós Não, não são as árvores, são as pessoas As pessoas é que estragam tudo Eu sei, mas as pessoas estragam tudo Deitam muito desculpa, peidam-se muito Pó, aí são as vacas Os humanos também se peidam Mas é benéfico peidarem-se que assim libertam O que têm a mais casa O que é que dizem que são as vacas e iriam os bois? Não se peidam os bois? Não, é só as vacas Ou são só as vacas? Mas isto está muito mal, a sério Não, não está Você está a ver para o lado negativo Olha para isto, está mal Isto é uma confusão de gatos Estes gatos? Estes gatos não, hoje eu trouxe o cão Tu vias veio comigo Parece um dog alemão Hoje estamos aqui 4 pessoas Tem uns testigos Nós somos 47 pessoas, a Margarida já não está O que é que são 47? Somos 47 Ainda somos 47, acho que não morreu ninguém ainda Sei lá, eu não conto nenhum Pronto, somos 46, tu que não te dás com as pessoas Estás a ver? Eu gosto de me dar com as pessoas Ah agora trocamos? Pois é, eu detesto pessoas Eu odeio-as Ah trocamos agora? Tu é um bicho, tu é que não gostas de te dar com as pessoas Isto é negativista, portanto trocamos Nem destes por ela Eu adoro-me com 47 pessoas Detestas, havendo de falecer todas Que era para acabar com este podcast que é uma miséria É uma miserável Já disseste isso É hipopérrimo Já foste aos 6 armazéns que esta equipa tem? Não quero Ouvi dizer que cheirou-me a nenhum Nenhum, então este é o 2 Estamos no 2 Mas eu não estou a gravar à sua beira Estou a gravar por Skype Ai não, agora o que está na moda Como é que chama o... O Cristiano na moda? Não Aquela aplicação que não... Ou o People Não, não é People É uma merda qualquer que eu também não gosto Sinceramente não uso Só estou a utilizar agora porque fui obrigado Mas pronto, eu tenho sentimentos Eu dou-me com as 47 pessoas desta equipa E eu sei os nomes de todas elas É Margarida, agora saí da Regi Margarida para mim, sinceramente Muito sinceramente é pior que a Sónia Badalhoca da Contabilidade E a Sónia é bonita Por isso é que é Badalhoca A Sónia... Pronto, eu trouxe aqui o Tobias Oh Tobias, está calado Olha, ao menos aprendi a ladrar, não? Põe esse cão a treinar o ladrar, o latir Não sabe, não sabe, o Tobias não... Mas é... O Tobias não era igual daquele episódio da temporada 3? Mas isso era uma pessoa Ah... Este é um cão Então dá nomes de pessoas a quem? Não faças aí ao Tobias Olha, desculpe, você dá nomes de pessoas a quem? Não tem vergonha? Oh, isso... Tanta gente que dá nomes a... É o Jovinho... Mas essas pessoas deviam de falecer É o Jovinho... É o... É o... É o... É o nome de pessoa São também cada nome que se dá Mas esses são bonitos Agora... Dar nomes de pessoas a animais... É basicamente uma pessoa idiota que não devia existir Estes animais hoje estão um bocadinho assim por assexuados, não? Sempre assexuados é não têm sexo, isso eu sei Ei... Isso eu não sabia Tente estar atento que eu estou atento Não foi só para finalizar com o... Tiriiriiri... Isso que eu fiz Obrigados Tchau